Música Viu isso? Música Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Olá, olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sei que vocês amam histórias com serpentes, mas eu sei que vocês amam também histórias de animais perigosos. Vocês gostam, né? O animal perigoso sempre tá em alta e o hipopótamo é o cara mais perigoso da África. Não tem dúvidas, o maior número de acidentes relatados com os seres humanos não é com o leão, não é com a naja, mas é com o hipopótamo. Então, vou pedir pra você deixar já o seu like, deixa o seu like, 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 verifique a inscrição pra ver se tá tudo certinho lá. Se você não tá inscrito, bem-vindo à nossa família, integre a nossa família, toda semana tem Que Bicho É Esse? Beleza? Música O hipopótamo é chamado de cavalo do rio. Negão, pra saber antes, nós dois já tivemos experiências algumas interessantes com esse cavalo do rio, os caras definitivamente são os terceiros animais mais pesados, né? Um bicho desse pode chegar de uma tonelada e meia a três toneladas, é bicho muito grande. Os machos são extremamente territorialistas e por isso mesmo são caras que quando saem pra pastar à noite, é à noite que eles saem pra se alimentar. Eles normalmente comem e gostam de pastar mesmo, gramíneas, né? É por isso que chamam de cavalo do rio, porque ele pasta à noite, né, como um cavalo, durante o dia ele passa no rio, entendeu, negão? Como é cavalo do rio? O nome hipopótamo significa isso, é o nome dado pelos gregos, né? Aliás, os gregos que são caras que entendem muito de investimento, você sabia disso, negão? Os caras são um craque, né? Grego é muito bom em investimento, cara. Eu quero falar sobre essa plataforma de investimentos que pra mim, de boa. Isso é verdade, porque aqui, ó, só passa coisa verdadeira. Dá uma olhadinha na plataforma da Binomo. Essa é a plataforma da Binomo, observando o passado, né, a flutuação do mercado, baixa, alta, pico de alta, agora tá descendo tudo que pode. Eu vou preparar meu investimento aqui, R$400, um investimento moderado e acredito que agora a gente vai começar a alta. Eu só vou começar a observar aqui até onde ele vai, aqui. Essa hora que eu vou, é isso aí. Vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos recuperar. Olha lá, tá vendo? O mercado reagiu, desceu o que tinha que descer e agora começa a subir. O segredo é saber a hora certa de entrar no mercado, tanto na alta como na baixa. R$732,00 de rendimento, R$400,00 de investimento, lembrando que tanto pra depositar fundos como pra sacar, aqui você tem aqui o balanço, você pode depositar ou retirar os fundos com diversos tipos de moedas e transações. Você começa a observar os gráficos e entender como eles funcionam e você aí consegue sim realizar um investimento que te dê o retorno que você tá esperando, tá? Aí a Binomo é parceira porque ela quer que você realize grana. Ela vai te dar uma conta demo com mil doletas. Mil dólares pra que você teste, se aperfeiçoe e aí sim você abre sua conta real e a partir de R$400,00 você já faz os seus investimentos e ó, sucesso, beleza? Os caras funcionam 24 horas por dia, dão assessoria a você 7 dias por semana, estão sempre ligados online e é uma empresa de renome mundial, enfim, então credibilidade acima de tudo, tá certo? Na descrição do vídeo tem um link que te leva até eles. Quem são os hipopótamos? O hipopótamo é um animal que, apesar de ser parecido com um porco, vamos falar a verdade, né? Você olha assim, artiodáctilo, né? Um cara assim, cada dedinho dele tem quatro dedinhos, cada dedinho termina num casquinho e tal. São parentes mais próximos, por incrível que pareça, dos cetáceos, que aí incluem baleias e golfinhos. Eles separaram dos cetáceos de um mesmo parente há 55, 60 milhões de anos atrás. Observe esse cara e acha que ele é um banana, né? Você fala assim, ah, esse gordinho, mano, é, não vale nada, não, não vale nada. Gordinho ali, eu vou dizer uma coisa pra você, é que nem o negão, eu conheço o negão. Negão é assim, ele é gordinho, mas você consegue tirar dele coisas incríveis, né? O gordinho é aquele gordinho, consegue fazer coisas incríveis. O gordinho é, não, é verdade, é verdade, você sabe o que eu tô falando. O hipopótamo, ele pode correr 30 km por hora. Por que que tem acidentes envolvendo seres humanos? Porque eles são especialmente territorialistas dentro da água, mas fora da água, o encontro, eles são muito agressivos, naturalmente agressivos. Então o que acontece? Fora da água, ele tá fora do ambiente dele, então ele se sente mais vulnerável. O que que faz com o cara, o cara se sente mais vulnerável? Ele já parte pra porrada logo de cara, porque assim ele se sente mais seguro já tomando a iniciativa da agressão. Lembra que você tá na África, na África tem uma série de predadores, né? Cada macho tem de 10 a 30 fêmeas que são do harem dele. Eles vivem em grandes grupos e ali é porrada mesmo. O cara que é um macho que entrar dentro do espaço dele é porrada um com o outro, e inclusive se não formar, por exemplo, quem vive lá com ele? Não precisa nem ser da mesma espécie, podem ser crocodilos do nilo, que normalmente são os que levam mais porrada. É, é isso, pra você ter ideia. Você sabe que é um crocodilo do nilo, né? O crocodilo do nilo é um bicho que chega a uma tonelada. O hipopótamo dá porrada em crocodilo do nilo, tá? Existem casos até de um grupo de crocodilos do nilo devorarem um hipopótamo. É raro, mas existem, já foi comprovado isso, mas é raro. Um barco passar, um barco, uma canoa. Quantos ataques, né, a seres humanos que estão dentro de canoa? E assim, são mortais. O cara vai, eles têm aqueles marfins e eles vão detonando e destruindo e até realmente acabar. Tem muitos relatos, infelizmente, de morte associada a ataque de hipopótamo. A gente tava em Botsuana e a gente tava num barco a motor. Eu tive algumas situações de canoa, mas que a gente passou em época lá, até no Zimbábue, a gente passou, mas graças a Deus não teve nenhuma ocorrência. Mas com um barco a motor, no norte de Botsuana, a área dos elefantes, a gente tava atravessando com uma lancha num espaço onde tinham muitos hipopótamos. E do nada, do nada, do nada, você não tá vendo hipopótamo, de repente sai uma grande cabeça, se a gente vai mostrar esse vídeo, o bicho atacando, né. Vamos ver uma olhada no vídeo. Apesar da aparência dócil, o hipopótamo é um dos animais que mais mata seres humanos na África. Por que isso acontece? Porque o cara tem os seus hormônios em alta, tá na época reprodutiva e ele quer defender o território. Ele nem sabe quem tá entrando, qualquer um que entrar ele vai dar porrada. E os combates são monstruosos. Por que o cara surge do nada? Porque ele caminha, ele caminha literalmente embaixo da água, oito quilômetros por hora, né, e surge de repente. Então ele te enxerga, ele vai pro baixo da água, você não tá vendo ele. E de repente, ele surge. Os combates são tão monstruosos e a gente teve um caso de um macho que a gente viu num canto totalmente destruído, que realmente pode levar, os ferimentos podem levar o macho que perde a morte. Porque eles não param, dão porrada, dão porrada, dão porrada, até o outro, até o outro mesmo. Se continuar enfrentando, vai matar mesmo. Esses são caras que amadurecem tarde. Um filhote nasce com cerca de 50 quilos. Alguns desses animais já foram vistos comendo carcaças. Mas isso não é normal na dieta dos hipopótamos. Realmente são plantas que eles gostam. Isso é uma exceção, mas já foi constatado. Esses caras amadurecem com cerca de 5 a 7 anos. 7 anos já estão maduros sexualmente, mas eles vão começar realmente a copular a partir dos 13 a 15 anos. São animais bastante longevos, né? Mesmo assim, com toda essa história, é claro que justamente por conta de ser uma exceção, é uma história incrível. Nós conhecemos Jéssica. Você também conheceu Jéssica? Prazer. Muito prazeroso. A hipopótamo que vivia dentro da casa de uma família, uma casal de doidos. Esse era um doido mesmo. Falo que o Richard era doido. Esse era doido mesmo. Na África do Sul. Jéssica foi um achado. Eu vi alguma notícia na internet sobre esse assunto, sobre essa hipopótamo que foi criada por esses dois sul-africanos. e a gente foi conferir. Dá uma olhada do que essa família, a família incluindo o hipopótamo, vive. Por aquela porta, dentro dessa casa, acreditem se quiser, vai entrar um hipopótamo. E essa moça, que é a nossa anfitriã, vai receber junto comigo esse bicho aqui. Eu quero saber aonde você já vira um hipopótamo entrar dentro de casa. Meu Deus do céu, meu Deus. Olha aí esse cara. Não acredito nisso. Isso é um gran finale espetacular pra vocês. isso aqui vocês nunca viram na TV brasileira. Agora você tem que ir. Guaca, guaca. Guaca, guaca. Isso é África. E aí, curtiram? Bacana? Por favor, deixa o seu like pra nós. Deixa o seu like pra nós. Obrigado. Por que a gente pede o like? Porque é a sua contribuição pra esse vídeo, pra que a gente possa crescer dentro da plataforma. Só por isso. Muito obrigado. Se você gosta, a gente continua. E mais likes significa que vocês gostaram, a gente repete a dose. Beleza? Na descrição do vídeo tem também um link que te leva até o nosso curso animais venenosos e piscuentes que você precisa conhecer. Já que estamos falando de animais perigosos, vamos conhecer os animais perigosos que estão aqui. Aqui, ó. Onde a gente está. Exatamente onde eu estou. Pode ter aqui embaixo desse sofá um animal extremamente perigoso que pode me levar à morte. Você sabia disso? Pois é. Lá tem um curso maravilhoso. De verdade. São mais de 30 aulas. Vale a pena. Ok? Tamo junto. Bora. Saúde está aqui na natureza. Cada vez mais as pessoas procuram a natureza, o ar fresco da natureza pra buscar saúde. E é isso que eu quero propor numa experiência que já é consolidada. Levar vocês em maio, dia 21, 22 e 23 de maio, sexto, sábado, domingo, subir o Rio Negro três dias num encontro com comunidades tradicionais, nadar com o boto vermelho, com um passo no meio das suas pernas, uma coisa, um encontro animal mais lindo que existe no planeta, fazer focagem, jacaré, tudo a bordo de um barco tradicional de madeira, navegando o Rio Negro, em Manaus, na nossa Amazônia. Vagas limitadas, já tem o barco fechado, estamos já fechando o segundo, espero vocês, vem comigo, três dias comigo nessa experiência. e aí e aí Amém.